Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, como você já leu no título aí, cookies de feijão. Virginia, entre cookie de Nutella e cookie de feijão, qual é a probabilidade de eu fazer o de Nutella? Nenhuma. Por que? Cook de feijão já é uma coisa diferente. Quando eu vi a receita, eu falei, não, 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 tem que testar, porque de Nutella todo mundo já testou, né? Sim, até eu estou curiosa aqui para saber que sabor tem esse cookie. E esse cookie, ele não vai farinha de trigo, não vai gordura, é um cookie saudável e é proteico, não é? Porque o feijão é cheio das proteínas, então, e vai ovo também, tá bem proteico esse cookie, eu acho que é um cookie fit. E tá bonito, hein? Tá bonito, não tá deixando chegar perto pra você ver? Olha só, bonitão, hein? Ficou bonitão, ó. Ninguém diz que é de feijão. Não diz, pensa que é de chocolate. Vamos ver como é que faz? Então, aqui a gente já tem o feijão que eu triturei no processador, mas eu deixei uns pedacinhos, eu não fiz uma pasta, tá vendo? Porque eu quero essa texturinha assim de encontrar uns pedacinhos de alguma coisa no meio. Então, aqui, ó, um ovo, ovo não, vai, né? Porque é um ovo só. Eita, a pessoa que não sabe falar. Açúcar. Mistura. Baunilha. E o que vai dar liga nesse nosso cookie é o cacau. Antes, eu vou colocar sal e bicarbonato. E agora a gente vai colocar o cacau. Não vai farinha, né? Então, o que vai secar essa massa e vai dar o ponto é o cacau. Não pode ser achocolatado, porque o achocolatado tem açúcar e o açúcar derrete e não vai dar o ponto. Fica com gosto de feijão? Não. Garanto. Até porque vai bastante cacau, né? Então, tem como. Ó. Aí a massa fica desse jeito. Aí a gente forra. Deu uma lambina no dedo, você percebeu, né? Uma forma com papel manteiga. Pega duas colheres, que facilita o trabalho, porque não dá pra modelar isso daqui. E a gente vai colocar espaçado, porque ele vai crescer, sem bicarbonato, né? Vai esparramar. E por cima, a gente vai polvilhar um pouquinho de sal, que vai dar aquele contraste, né? Do doce. Fica bem gostoso. Mas se você não quiser ou não tiver, não precisa colocar. Aí agora a gente leva pra assar o nosso cookie. E já já a gente volta pra experimentar, né? Porque a gente tem que saber se é bom. Fácil, né? É só pá. O que eu faço sempre é assim. Eu deixo o feijão de molho, troco a água umas duas vezes, porque a gente tira bem os fitatos dele. Aí depois eu cozinho, mas eu não cozinho na panela de pressão. Eu cozinho na panela comum, até ele ficar al dente. E aí depois eu sempre faço, eu faço assim pra consumir feijão aqui em casa. Separo em porções e congelo. Aí na hora que eu vou comer, aí eu tempero do jeito que eu quero. Por isso, o meu feijão, ele tá, tava já cozidinho, al dente. Aí eu fiz o que? Só passei ele no mixer pra ele ficar com aqueles pedacinhos. Por quê? Porque eu queria ele granuladinho. Mas se você quiser ele bem lisinho, sem granulo nenhum. Pra ninguém nem desconfiar do que possa ser, você maçaroca ele bem pra ele ficar bem lisinho. Nessa questão do fitato lá, a mulher não tinha falado pra colocar o limão? Pode colocar também. Mas quanto mais você trocar essa água, tirar essa água, mais vai sair. Então eu troco umas duas vezes, enquanto ele tá de molho, eu deixo seco umas 12 horas de molho. Mas você pode colocar limão também. É uma fatia, né? É uma fatia de limão, né? Vamos provar? Mais pertinho, isso. Tá bonito mesmo. Tá? Ninguém disse que é triste. Eu nem vou falar, experimenta primeiro. Você tem filhão aí? Não. Gosto do chocolate. É que eu tô sentindo um saborzinho de sal aqui. É, porque eu polverei o sal grosso por cima, que é pra dar esse contraste. Fica gostoso, né? Mas tem sabor de chocolate, depois de chocolate, né? Tem cacau e tem as botas de chocolate. Você não sente nada do feijão? Não. Nada. Nada, nada, nada. Fica perfeito. Isso aqui é ótimo você colocar na lanchinha das crianças. Olha. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Muito bom. Textura bonita, né? Tá um castimento do sal, hein? Não. É que você não tem esse álcool. Você não vai falar de coisa doidoce, essas coisas assim, né? Diferente. Mas tá gostoso, né, Márcia? O salzinho é plus. Se você não quiser, também, você não coloca. Mas faz assim, coloca em alguns. Não é? Você deixa a atenção. Você gosta, né? Ah. É que ele fica bonitinho. Mostra de perto um. Sim, com o sal, ele fica bonito, ó. Tá fotogênico. É. Dá um tchan, né? Porque fica parecido com aquele cristalzinho, assim. É. Coloca, Márcia. Eu gosto, eu gosto desse saborzinho, mas a gente não é muito chegada. Mas o sabor dele ficou uma delícia. E você não disse que tem feijão. Não diz. Pode fazer sem medo de ser feliz. Porque é ainda saudável. Entendeu? Vocês pensam assim, só voa lá pra ver receita que engorda. Não, ali tem receita saudável também. E essa não é a receita que engorda. É a gente que engorda. Eu gosto também de acabar o pão. A gente quer passar o pão, mas a gente não é a gente que engorda bem. O receita é ótimo. É só você não comer tudo, né? Bom, aí já é outro que entra. De uma vez. Aí a pessoa precisa ter domínio pronto. Mas se não. Mas é só você não comer tudo de uma vez, né? Ou se não, eu não sei que ia tomar gardenal. A pessoa gostou desse vídeo, Virgínia? Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha com seus amigos, ativa o sininho pra você receber notificação. Porque todo domingo, duas da tarde, tem vídeo novo. É. Vídeo especial, assim, como esse cookie de feijão preto. E fala sério, né? Você vai se divertir com a gente. Não é. Não é só receita aqui, não é só receita. É um conjunto, né? É amizade. É amizade, amor, carinho, respeito. Diversão. Relaxo. Você tem que relaxar. Zen. Então é isso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.